Alento na limpeza de um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. A Prefeitura e a Copasa vão fazer obras para regularizar o esgoto que hoje é jogado na Lagoa da Pampulha. A expectativa é de que a rede seja instalada em pelo menos 2 mil casas que atualmente despejam esgoto na Lagoa da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte enviou uma carta aos donos de imóveis em que pede a autorização de entrada dos agentes da Copasa. Segundo a PBH, a obra consiste na instalação da canalização para destinação adequada de rejeitos na rede de esgoto. Segundo a Prefeitura, a Copasa fez um estudo com fotos aéreas para que os canos a serem instalados sejam na linha dos muros e pelos quintais dos imóveis, para não atingir nenhuma construção nas casas. A ocupação não foi organizada, ela é muito antiga, em alguns bairros, e ali construíram-se casas que impedem a chegada nesse acesso da rua. Então o cano precisa passar por dentro desse imóvel particular para alcançar a rede da rua. Obras de saneamento são de responsabilidade dos proprietários. Porém, em março deste ano, a Justiça de Minas Gerais homologou um acordo entre as prefeituras de BH, Contagem e a Copasa para que a empresa acabe com descarte regular de esgoto na Lagoa da Pampulha. Por isso, todas as intervenções serão custeadas pela companhia, que deve gastar cerca de 28 milhões de reais no processo. Ao todo, deverão ser instaladas quase 10 mil novas ligações, sendo 7 mil no município da região metropolitana e 3 mil aqui na capital. A prefeitura estima que a maioria dos proprietários de imóveis deve autorizar a entrada dos agentes da Copasa. Se o acesso for negado pelos donos, o caso pode ser judicializado. A expectativa do executivo municipal é de que a qualidade da água nos 20 pontos de monitoramento melhore em 80%. Essa obra vai ser de grande importância, porque justamente agora a gente consegue monitorar se esse esgoto vai ser realmente tratado e diminuir uma carga muito grande que hoje é despejada nos cursos d'água que abastecem a Lagoa da Pampulha. Para ambientalistas, o problema do despejo de esgoto na Lagoa da Pampulha, vindo de imóveis em Contagem, será mais difícil de ser resolvido pelo alto número de casas construídas em terrenos invadidos. Esses imóveis que são invadidos, eles precisam ser identificados e do ponto de vista legal e das prefeituras é um pouco mais complicado, porque eles têm que ser identificados, eles têm que ser cadastrados e aí sim colocarem à disposição para ligação das redes nas ruas. E a gente também tem uma característica de Contagem que por ainda ter alguns bairros novos, esses bairros normalmente não têm essas redes disponíveis ainda. Para que se resolva rápido, né?